Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque. Sou Eleutério Guevane. Neste programa, presidente da Assembleia Geral Elegeia Inovação de Jovens e Mulheres na Jordânia. A parceria com as Nações Unidas apoia milhares de vítimas das inundações em Bangladesh e conheça o Ahida, que não permitiu que a deficiência deixasse de brilhar no básquet. Começamos com a visita da presidente da Assembleia Geral à Jordânia, Maria Fernanda Spinoza, disse ter sido inspirada pelos grupos de jovens líderes envolvidos em projetos inovadores. Além deles, a representante visitou mulheres, meninas e pessoas que foram abrigadas a pedir refúgio no país. No acampamento de refugiados de Zaatari, o maior que acolhe o Sírio, Spinoza disse que é essencial estimular o amor pela aprendizagem para capacitar jovens e prepará-los para o futuro. Spinoza esteve também com meninas que integram um grupo de leitura criado no local e visitou um centro comunitário onde se desenvolve um projeto de ensino eletrônico para refugiados. Na região, perto da fronteira entre a Jordânia e a Síria, vivem mais de 80 mil refugiados sírios. Cerca de um quinto das famílias são chefiadas por mulheres. A representante interagiu com autoridades do país e funcionários humanitários da Agência da ONU para Refugiados, do Programa Mundial da Alimentação e do Fundo da ONU para a Infância. E passamos para Bangladesh, onde uma parceria do Programa Mundial da Alimentação, PMA, com o governo ajuda a mais de 275 mil pessoas afetadas pelas inundações no noroeste do país. Confira as informações com Alexandre Soares. Pela primeira vez está sendo usado um projeto inovador. Usando previsões meteorológicas, são ativadas ações antecipadas, como transferências de dinheiro que podem ajudar a reduzir o impacto dos desastres naturais, em conjunto com as intervenções de emergência. Como parte do projeto, cerca de 5 mil lares, com 25 mil pessoas, receberam 53 dólares no distrito de Curigrã. Os fundos foram entregues para os mais vulneráveis, incluindo famílias chefiadas por pessoas com deficiência, idosos e mulheres solteiras. Segundo as autoridades nacionais, cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas em 20 dos 64 distritos do país. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. E as chuvas também afetaram acampamentos de refugiados na área de Cox's Bazar. O PMA apoiou mais de 11 mil refugiados afetados durante as duas primeiras semanas de julho e um aumento significativo em relação a 2018. O Destaque de hoje encerra contando a história de uma jovem refugiada que redescobriu a vida através do desporto. Quem conta a história do Aida é Daniela Gross. O Aida Kahane, de 18 anos, cresceu como uma criança refugiada no Paquistão. Na época, ela lembra que se sentia isolada devido a um distúrbio da coluna vertebral que a impedia de sair de casa ou ir para a escola. A jovem conta que teve o problema antes mesmo de nascer, quando ainda estava na barriga da mãe dela, e que o primeiro pé foi amputado há quatro anos e o outro há um ano. Mas a vida de o Aida se transformou desde o retorno da família dela ao Afeganistão, onde ela recebeu tratamento e ganhou nova autoestima jogando basquete em cadeira de rodas. Em Cabu, ela teve acesso a uma clínica ortopédica gerenciada pela Cruz Vermelha, que atende vários pacientes sem cobrar nenhuma taxa. Lá, ela recebeu pela primeira vez pernas e pés protéticos, assim como uma nova esperança na vida. Mas a maior mudança veio do basquete em cadeira de rodas e do encontro com outras jovens atletas afegãs. É aqui na quadra que o Aida encontra força e solidariedade através do esporte. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. E a maioria das mulheres que jogam com a Aida foi deslocada no Afeganistão pela insegurança que o país enfrenta. E na nossa página da internet, você pode saber mais sobre esforços para a eliminação da violência baseada no gênero em Cabo Verde e também em Moçambique. Nosso canal do YouTube acompanha ao vivo o Jornal da ONU, na rádio, que é apresentado por Daniela Gross. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham na Cidade da Praia, em Cabo Verde e do Seixal, em Portugal. Até à próxima!